Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Tranquilão? Sexta-feira de protestos em frente ao CT do Caju, bicho. Eu não sei se vocês viram a imagem do Lúcio Martins, eu não sei exatamente qual veículo o Lúcio trabalha, mas aparentemente é no canal Fala Cap, então o Lúcio esteve ali durante a manhã, acho que no CT do Caju, para registrar imagens de alguns torcedores. Acho que o Lúcio estavam até uniformizados com as roupas da Fanáticos para ter ali algum momento de conversa com os jogadores, se manifestar, protestar, e eu acho que é muito importante esse movimento, sabe? Eu acho que o torcedor do Atlético, ele se sente muito pouco ouvido por parte do clube, então qualquer manifestação que você tenha ali, o registro de alguém de dentro do Atlético, ouvindo alguém de fora do Atlético, eu acho que é super válido, eu acho que é super importante, eu acho que tem que acontecer mesmo. Acho que nesse momento a manifestação ali aumenta um pouco a pressão para o jogo contra o Fortaleza, mas aparentemente, assim como foi contra o Vasco esse Atlético, ele pelo menos mostra um pouco mais de espírito nesse contexto de pressão, nesse contexto de cobrança, então não seja por isso, o Atlético precisa e precisa muito ganhar o jogo do Fortaleza, pontuar o maior número de pontos possível, o mais rápido possível, para a gente não ter uma reta final de temporada tão conturbada como promete, né? Porque o aproveitamento recente do Atlético no Campeonato Brasileiro, se for mantido, é um aproveitamento que vai botar a gente na segunda divisão, então é hora de reagir, é hora de mostrar que aquele espírito que a gente viu contra o Vasco foi muito, não uma transa de uma noite só, podemos dizer assim, que o Atlético entende que as necessidades obrigam ele a ter aquele mesmo espírito nesses últimos, pelo menos, 17 jogos até o final da temporada, porque pelo menos ali durante os 40, 42 minutos do primeiro tempo antes do gol do Vasco, o espírito do Atlético foi bem interessante, o Atlético competiu, mostrou personalidade, no final das contas é isso que a gente espera que o Atlético entregue, dos 42 para frente o gol do Vasco e as chances perdidas no segundo tempo, aí eu espero que passe longe, mas queria deixar que, pô, assim, o meu apoio ao protesto que foi feito, o meu apoio aos torcedores que foram lá protestar, nenhum caso de violência, nenhum caso de uma cobrança mais ríspida, o Pablo parou para falar ali com os torcedores, o Pablo costuma ser esse atleta mais solícito com a torcida mesmo, show de bola, vamos embora, vamos ver se surte algum efeito. E agora a gente vai falar de outra conversa da Fanáticos com a diretoria, referente à nota oficial que eles postaram, né? A Fanáticos chegou a botar uma nota contando alguns detalhes, eu também conversei com algumas pessoas que me contaram também outros detalhes do que foi esse papo tanto com o Márcio Lara, tanto com o Paulo Miranda, e eu acho que, assim, pelo menos para mim, né, o ponto que mais me chamou a atenção foi a diretoria do Atlético se atrevendo a prometer que o Atlético não vai ser rebaixado de jeito nenhum. Gente, essa diretoria, primeiro de tudo, que, cara, a impressão que dá que eles não aprenderam. A impressão que dá que a diretoria do Atlético não aprendeu. Toda promessa, toda expectativa criada, toda vez que eles abriram a boca, ao longo de 2024, eles não conseguiram entregar. Eles não conseguiram realizar. É a última promessa de um ano que fica marcado por promessas descumpridas. É o último momento da temporada que dá para prometer algo, e eles não lembram de absolutamente nada da expectativa que foi criada e das promessas que geraram, querendo ou não, essa expectativa. Então, a impressão que eu tenho é que a diretoria do Atlético, ela não é nem amadora. Ela é inocente. Ela é inocente e ela é pouco maliciosa. A última coisa que a diretoria do Atlético, ela pode fazer em 2024, que é o ano do centenário do clube, é prometer alguma coisa. Os erros que foram gerados a partir de promessas, e algumas promessas até irreais, são erros históricos para o clube. Nesse momento, a diretoria do Atlético, a diretoria, deveria estar pensando em dar o maior respaldo possível para o momento atual e já deveria estar planejando ano que vem. Ah, Thiago, mas se a gente não sabe se vai ficar na primeira divisão ou não. Beleza, concordo. Mas eu acho que tem que pensar num contexto que, porra, volta de aspirantes, sabe? Manutenção de uma ideia de trabalho, diretoria do Atlético, porra, ficar fazendo promessa não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, é um sentimento que, beleza, prometeram, demonstraram confiança no grupo. Eu acho que o que eles poderiam falar é isso mesmo. Qualquer coisa diferente deles falarem que a gente vai ficar na primeira divisão seria assustador, mas eu sinto que o posicionamento da diretoria não mudou nada depois de tantos erros. Eu sinto que o posicionamento da diretoria continuou o mesmo depois de tanta coisa errada que aconteceu ao longo do ano. Porque, assim, se o rebaixamento acontece, a diretoria sabe que está na conta dela. Se o Atlético eventualmente é rebaixado e só de brigar pelo rebaixamento é pelas decisões da diretoria. E eu não sei se foi uma decisão do Petralha, do Lara, do Paulo Miranda. Eu acho que, no final das contas, acabou sendo tudo do Petralha, né? É o grande mandatário. Mas, de qualquer maneira, são... São decisões que todas, tá? Que afundaram o Atlético. É muito difícil você pensar hoje numa decisão que não foi nociva e não foi errada no cenário do clube. É muito difícil você pensar. Então, é uma diretoria que eu acho que já atingiu um potencial e um nível de erro assustador. Eu acho que é uma diretoria que já atingiu um potencial e um nível de erro que criou um ano que ninguém imaginou que a gente poderia viver. Um ano com tantas vergonhas, como a gente citou, e um ano com tantos erros por parte da diretoria. Que o rebaixamento não seja mais um. E outra, né, cara? Eles não podem prometer isso. Se eles não têm uma carta na manga muito foda, eles não podem prometer isso. A diretoria não pode cravar que o Atlético não vai ser rebaixado. Porque o aproveitamento dos últimos 10, 12 jogos de campeonato brasileiro é um aproveitamento e rebaixado. Óbvio que no momento decisivo o time, pô, bota um pouquinho mais de espírito, reage. Agora, fora da Copa do Brasil, vai estar mais dedicado mentalmente à competição. Mas, assim, cravar qualquer coisa nesse sentido de ah, não, agora a gente tá tranquilão. Os caras não podem fazer isso. Não podem. Até pelo fato deles não terem controle sobre a situação. E pelo fato também do Atlético ele tá dando dígitos fortes do que a chance é grande. Vamos ver se contra o Fortaleza as coisas começam a mudar. Vamos ver se contra o Fortaleza as coisas elas começam a ficar um pouco mais claras. Mas tá difícil de acreditar. A realidade é essa. Tá bem difícil de acreditar. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau.